E aí Capitada Bora meu povo, bora meu povo Aqui é assim desse jeito meu povo Bora, bora, bora Aqui é desse jeito Trabalhando, botando de comer pepeis bichinhos aqui ó Tá vendo? Bora meu povo Meto o dedo aí meu povo Deixe o like e meto o dedo aí meu povo Bora Ajuda aí a gente aí meu povo Isso véi, faz assim mesmo Passa bonito aí pra ficar um vídeo bonito Ajude gente, a gente Compartilhando Sofrido, mas é no mi aí Sofrido aí pra comprar Um saquinho de mi aí por sem conta aí A gente tá comprando aqui É sofrido né, mas A gente tá batalhando Enquanto vida e esperança meu povo É, a gente tem que batalhar mesmo né As batalhas são Pesadas Mas nós vencem Porque se não for Se não for, não tem nada não Temos que agradecer a Deus né Por todas as nossas batalhas Assista nos nossos vídeos Assista nos nossos vídeos gente Comenta e manda um joinha aí Pra gente por favor Para que esteja Para que esteja me ajudando aí na Plataforma do Do Youtube Do Youtube gente Me dêem uma força aí Uma forcinha aí pra nós Que Jesus abençoe a todos vocês Muito obrigado Que a paz do Senhor Jesus Esteja com todos nós Tchau tchau Tchau